Comumente a gente escuta falar que quando há um euninho configurado na região central do Oceano Pacífico Equatorial, as chuvas na região sul do Brasil ocorrem em uma quantidade acima da média. No entanto, essa condição só é satisfeita se o euninho for clássico ou canônico. Conforme frisamos, o euninho clássico ou canônico ocorre quando toda a bacia do Oceano Pacífico Equatorial está mais quente do que o normal, algo que inclui as águas superficiais da costa do Peru e do Equador, a chamada região do Onino 1 mais 2. Quando há um euninho anúmalo ou modoque, as águas mais quentes do que o normal ficam restritas à região do Onino 3-4, que fica no centro do Oceano Pacífico Equatorial. Na costa do Peru e do Equador, as águas superficiais do Pacífico ficam mais frias do que o normal num episódio do euninho modoque ou anúmalo. Esse tipo de euninho pode provocar chuva muito irregular na região sul do Brasil. Com isso, boa parte das localidades situadas no interior do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul podem ter chuvas variando de normal abaixo da média no ano de El Ninho Modoque. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Compartilhe, curta, comente para ajudar no nosso projeto. 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 A CIDADE NO BRASIL